De Maceió. De Maceió, Pepe. Aí ele aí foi no corpo do Neymar. Ih, já se estraou com o Neymar ali também, o Pepe. Isso vai dar confusão aí no campeonato espanhol, amor. E agora o cartão amarelo pro Neymar. Não tinha nada a ver com a história. O Pepe que deu um tranco nele. O Pepe que se chocou com o goleiro. E o Júlio deu um cartão amarelo pro Neymar. O Pepe ficou reclamando que o Neymar deslocou o Pepe no ar e jogou em cima do goleiro. Não foi. A imagem mostra claramente que o Pepe olha pro Neymar, vai no corpo do Neymar. E o Neymar estoura ele, porque se o Neymar não estourasse. Agora quem foi no corpo, olha o Pepe olhando pra ele. O Pepe esqueceu a bola. Esse Pepe é conhecido. E o choque com o goleiro foi do Pepe. Teve o lance por cima. Arnaldo, vamos analisar com calma. Calma, Arnaldo. Teve o lance por cima. O Pepe vai com o braço nas costas do Neymar. E depois o Neymar pega com o...